Fui na faculdade, fui fazer uma prova de HC Eu estudei madrugadas e amanhã não vou esquecer de apertar a mão Não vou esquecer de apertar a mão Entrei confiante, hoje eu fecho e nada irei esquecer Ah, mas hoje eu fico acima da média ilusão Eu esqueci de apertar a mão e por isso eu errei toda questão Fundoscopia, ok, rinoscopia também Mas você esqueceu de dar tchau E eu vou zerar sua questão E eu vou zerar sua questão Te vejo na recuperação Pô, mas isso não tá certo E aí, professor, o que você acha disso? Fui na faculdade Aplicar na prova de HC Mas a norma mudou a prova Ai meu Deus Ainda bem que tem check list E é só buscar o X aqui e ali Fundoscopia, ok, rinoscopia também Mas você esqueceu de dar tchau E eu vou zerar sua questão E eu vou zerar sua questão E eu vou zerar sua questão Te vejo na recuperação Te vejo na recuperação Te vejo na recuperação E eu vou zerar sua questão E eu vou zerar sua questão E eu vou zerar sua questão